Doutor, eu estava limpando a casa quando do nada comecei com sangramento vaginal. E faz tanto tempo que eu não menstruo, doutor. E falando nisso, ultimamente, quando eu tenho relação com meu marido, eu tenho muita dor. O que pode ser isso, doutor? Tá certo. E quando é que foi o seu último exame preventivo? Exame preventivo? O que é isso, doutor? Olha, se eu já fiz, faz tanto tempo que eu nem me lembro como é. Vem comigo que eu vou te explicar o que é exame preventivo, quando ele tem que ser feito e a gente já vai bater um papo rápido sobre câncer de colo de útero. Olá! Para quem é novo no canal, meu nome é Vinícius e eu sou médico cirurgião geral e cirurgião oncológico. E hoje o assunto é exame preventivo e a relação com o câncer de colo de útero. Mas antes de mais nada, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação toda segunda e quinta-feira trazendo conteúdo médico para você. Não vai perder, hein? Vamos lá? Bem, começando com uma noção básica de anatomia, o órgão útero é o lugar onde vai ocorrer a gestação do futuro bebê. Ele é dividido em fundo, corpo e colo. O colo é a única parte que mantém uma comunicação entre o meio externo através do canal vaginal. O resto do útero está dentro da barriga. Agora, como se tem acesso à visualização do canal do colo do útero? Ele acontece principalmente no exame especular vaginal. Através desse exame, você não só tem a visualização do colo do útero, mas de todo o canal vaginal. Enquanto ocorre o exame preventivo, o profissional da saúde que está realizando esse exame tem a oportunidade de coletar material do colo do útero. Essa coleta de material é o famoso preventivo ou papanicolau. E qual é a necessidade de coleta desse material? O que eu espero encontrar através dessa coleta? Existem alterações no colo do útero que são visíveis a olho nu. Entretanto, existem algumas outras alterações, dentre elas lesões pré-câncer ou até já câncer estabelecido, mais câncer no início, que podem ser invisíveis a olho nu e que a gente não consegue ver sem o mecanismo de aumento visual. Quando eu coleto o exame no preventivo, essas células alteradas que, a princípio, eu não consigo ver a olho nu, eu tenho a oportunidade de coletá-las nesse exame, mandar ao patologista, e o patologista, através do microscópio, pode me alertar sobre a presença delas no exame. Tá, o patologista disse que tem alguma alteração no meu exame. É sinal de que eu tenho câncer de colo de útero? Não. O exame preventivo não serve para fazer o diagnóstico de câncer de colo de útero. O que o exame preventivo faz é direcionar a paciente para a próxima etapa, que seria a realização de um exame com o nome de colposcopia. Esse é um exame onde o médico ginecologista vai ter a oportunidade de usar um aparelho similar ao microscópio, onde ele vai conseguir, com o aumento de visão, analisar a lesão presente no colo de útero, e através dessa análise realizar uma biópsia, onde aí sim, enviando ao patologista, o patologista tenha a oportunidade de fazer o diagnóstico de certeza ou não. Ok, até aqui eu entendi. Mas como que eu lido com o preventivo? Quer dizer, qual que é a frequência que eu tenho que fazer o preventivo para conseguir detectar as lesões o mais rápido possível? O recomendado é o seguinte, a paciente tem que realizar um exame preventivo. Esse exame preventivo deu normal, a paciente daqui a um ano tem que realizar um novo exame preventivo. Deu normal também, agora a paciente tem na mão dois exames preventivos normais. Daqui pra frente, a paciente está aconselhada a realizar um exame preventivo de três em três anos. E em algum momento, esse exame preventivo deu alterado, ou nos primeiros dois, ou no segmento de três em três anos. Ela tem que automaticamente ser encaminhada para a colposcopia, salvo algumas exceções que vão ser discutidas especificamente com o senhor ginecologista de confiança. Agora, tu já falou várias vezes sobre a expressão câncer de colo de útero. Afinal, o que é esse tal câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero é uma doença que aparece após a infecção de um vírus com o nome de HPV, que se contrai após relação sexual. Então quer dizer que eu estou infectada pelo vírus, eu vou ter câncer de colo de útero? Não. Nem toda infecção resulta em câncer. Mas para se ter esse câncer, é necessário ter essa infecção do vírus pelo HPV. Essa doença, inicialmente, ela é invisível ao olho nu. Mas com o passar do tempo, ela pode crescer e não só ficar tão grande a ponto de invadir o útero, mas pode invadir também estruturas vizinhas ao útero, como a bexiga e o intestino. Esse é o quarto câncer mais comum na população feminina. É uma doença de crescimento lento, ou seja, dá a oportunidade de diagnóstico em momentos iniciais, seguindo-se os protocolos de prevenção, como já citados no vídeo anteriormente. Em momentos iniciais, essa doença pode não trazer sintoma nenhum. Agora, com o passar do tempo e a evolução da doença, a paciente pode apresentar alguns sintomas, como vários sangramentos vaginais inexplicáveis, odor e secreção fétida e até dor no ato sexual. Como a maioria dos cânceres, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menores são as necessidades de tratamento necessário para tratar esse problema. Agora algumas mensagens extremamente importantes. Primeiro, sempre faça o exame preventivo de acordo com o que eu falei no vídeo. Lembre-se, achar o diagnóstico mais cedo traz maiores chances de cura e menos agressividade no tratamento. Segundo, se você passou por uma cirurgia com o nome de esterectomia subtotal, que é retirada parcial do útero, mantendo o colo do útero, você não está livre do exame preventivo. Infelizmente, algumas pessoas têm a impressão de que, por ter feito a cirurgia, não precisa fazer mais o preventivo. E aí, como tem o colo do útero, ocorre a infecção, pode vir a apresentar um câncer e esse câncer vai evoluir. E a paciente só vai se dar conta de que está com o câncer de colo do útero que ficou do procedimento só quando já estiver em estados muito avançados. Terceiro, durante o exame preventivo, não existe a possibilidade de queimar lesões. O que eu quero dizer com isso? O exame preventivo é a primeira etapa a se seguir na investigação do câncer de colo do útero. Se o teu ginecologista viu alguma alteração durante o preventivo, você deve ser encaminhada para a próxima etapa do processo, que é a colposcopia. Durante a colposcopia, o ginecologista tem condições de fazer uma biópsia dessa alteração ou, em alguns casos selecionados pelo seu ginecologista, queimar a lesão. Quarto e último, tenha um ginecologista de confiança. É fundamental que o ginecologista lhe examine as mamas, lhe faça o exame ginecológico, lhe faça o exame especular, converse contigo, tire todas as tuas dúvidas. A relação médico-paciente nesse tipo de tratamento é fundamental. Mas e aí, esse vídeo foi útil para você? Esse assunto é muito extenso, é natural ter dúvidas. Se tiver alguma dúvida que eu não respondi no vídeo, pode deixar aqui nos comentários e eu vou tentar te responder. Por favor, compartilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp. Alguém pode se beneficiar muito dessas informações. Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Não esquece o preventivo. E tchau.